Bom, nós estamos aqui com a dona Lourdes Miller, a dona Maria e a dona Maria do Carmo. Elas estão aqui com a reclamação da taxa do lixo que chegou nas mãos dela e elas querem fazer um agradecimento, fazer uma reclamação. Vamos ouvir delas aí o que elas têm a dizer ao povo de Laranjeiras aí. Eu quero agradecer em primeiro lugar o meu vereador, porque ele foi um dos que votou a favor desse papel aqui, para nós pagarmos esse imposto. E acho que não preciso nem dizer quem ele é, só ele me vê no olho aberto e já vai saber quem eu sou. É verdade, né, Magrão? Eu quero dizer a mesma coisa, que quando foi para correr atrás de voto para ele, ele enxergava, gente, agora nem enxergar mais não enxerga. O único presente que ele me deu é isso aqui, ó, para pagar. Um presentão de Páscoa agora, né? Esse aqui é um presentão de Páscoa. Esse aqui é um belo ovo! O dinheiro que ele podia comprar um ovo para mim, vou fazer isso aqui, pagar a coleta de lixo. No seu talão, dona Lourdes, quanto a senhora paga de água? 25. 25. Quanto veio da taxa de lixo? Veio 41 reais e 65 centavos. E a senhora, dona Maria? Pago 25 de água. E quanto veio lá no... 41 e 65 centavos. E a senhora? Eu pago, acho que, 25 a água e mais 44 desse lixo aqui. Desse lixo, né, dona Maria? Desse lixo! Desse lixo, né? Porque passa a não ser lixo. E a senhora estava me contando que tem uma outra casa no terreno que também vai pagar esse mesmo valor. Pagar mais, 70 reais daquela outra casa. Do mesmo lote? Do mesmo lote, que é do meu filho. Ele deve produzir mais lixo que a senhora, então, né, dona Maria? Eu acho que é. Eu também. É a mesma coisa ter ali atrás, ter uma casinha ali. E que dele é... A coisa dos impostos dos aposentados, que os aposentados não pagam isso, não pagam aquilo, mas não tem lei para os aposentados. A mesma coisa que um pago tem que pagar em tudo. Na verdade, em Laranjeiras, dona Maria, estão passando até por cima da lei do Estatuto do Idoso, né? Mas claro que estão. Ali atrás também tem a casinha do Piá, que mora ali, paga o... Veio o mesmo tanto da coleta de lixo ali. E ele usa o mesmo lixeiro meu ali? Que coisa? Só porque é no mesmo lote? Engraçado. Então tá aí a reclamação do povo, mas... Essas pessoas revoltadas com essa taxa do lixo que estão... Quero mandar um abraço e um parabéns para a nossa prefeita querida, Laranjeiras do Sul. Que é para ela. Muito obrigado para o prozeite que ela está me dando, que passa com o esgoto. Manda também um prozeite, parabéns para ela. Eu quero agradecer a Sirlene. Todo mundo diz, a dona prefeita, eu chamo de Sirlene mesmo, porque eu sempre conheci ela por Sirlene. Não é agora que eu vou ficar puxando o saco, não fui puxando o saco de ninguém. Mas um tempo atrás eu ouvi falar que a turma dizia, os eleitores diziam que saudade do Sarney. Os pessoal das vilas já estão dizendo que saudade do Berto Silva. Eu digo a mesma coisa, falei e não falei, mas que saudade do Berto Silva. E ele vai sair para a deputada e eu vou votar nele. Ninguém vem me pedir o voto, porque é do Berto Silva. Até debaixo da água. E aí. E a Sirlene fez campanha dizendo que ia ser a mãe de todos em Laranjeiras, né? É a mãe de todos. Para fundar. Para fundar. Mãe de todos, para fazer um buraco bem fundo e enterrar tudo. Estamos aqui agora com a dona Elayne, também na Vila Moss, que também recebeu a taxa do lixo e que quer mandar um recado para o vereador que ela votou. Pode falar, dona Elayne. Só queria agradecer ao Márcio Quieto, que foi meu vereador, que eu votei e apoiei pelo presente de pasta que ele mandou para nós. A sua taxa veio quanto, dona Elayne? 85. 85. A senhora é vizinha aqui da dona Luz, da dona Maria. Sou. E veio um absurdo, que a senhora acha que é um absurdo, essa cobrança. Ah, mas nunca nós tivemos taxa de lixo, por que agora nós temos? Não. Inclusive, vocês têm um vereador que mora aqui no bairro de vocês, né? Seu Silvano, que passa e não olha nem para a cara, que é um pouquinho do sol, agora está brancão, gordo, bonito. De bom. Só comendo farofa de ovo. O que ele quer mais? É, então está aí a reclamação do pessoal da Vila Moss, que também estarão segunda-feira, às 6h20 da tarde, na Câmara de Vereador. Cada um com a sua taxa de lixo para agradecer ao seu vereador. Nossa, eu vou agradecer a você. Tá, obrigado, gente. E eu vou agradecer. Nós agradecemos você. Obrigado, gente.